Música Bíblia na mão, no coração e pés na missão Mês de junho, coração de Jesus, Deus é bom E por que Ele é bom? Porque nos amou antes da criação do mundo Olha, a bondade de Deus vem de longe Nós somos um pensamento, um desejo de Deus E existimos porque somos amados Deus é bom Nos criou pessoalmente a nossa alma E estamos no coração de Deus Como Ele é bom, nos acolhe no seu coração Deus é bom porque fez o céu e a terra Para todos nós e para vivermos como irmãos Deus é bom porque colocou pessoas bondosas No nosso caminho, perto de nós Como nossos bons anjos Deus é bom e deu-nos tantos dons Tantas capacidades, tantas qualidades Deus é bom e não se cansa de perdoar Esquece nossos pecados Nos ajuda sempre a recomeçar Como Deus é bom Nosso povo repete muito isso Como Deus é bom E Deus é bom dando-nos seu Filho Jesus O sangue de Jesus Nosso Salvador, morto e ressuscitado Jesus na manjedoura, Jesus na cruz, Jesus na hóstia Como Deus é bom Sempre pensando em nós Deus é bom porque confia em nós E dá-nos tarefas para a gente executar Na igreja, na sociedade e na família Chama-nos a vida, ao matrimônio A vida consagrada Deus é bom Ele age em nós E através de nós Ele realiza prodígios e maravilhas Deus é bom em sua divina providência Que cuida de nós Nos conduz nos caminhos da vida Deus é bom Na bondade das pessoas para conosco Ali nós vemos o rosto bom de Deus Na sua bondade Na bondade das pessoas Deus é bom Deus nos deu o Espírito Santo Para nos iluminar Para nos encorajar E Deus nos Maria por mãe Nos deu os santos e santas Nos deu a sua palavra salvadora Como realmente devemos confessar Deus é bom E a igreja Não é um presente de Deus Os sete sacramentos Deus é bom E Deus é bom também Porque tem muita paciência Para conosco Estende a sua mão Quando nós caímos E Ele é bom Porque sempre nessa sua paciência Nessa sua providência Nos anima Sempre a recomeçar Vamos ter um pouquinho mais De bondade também No nosso coração Nós admiramos Tanto as pessoas boas Essas pessoas boas Que tem um bom coração Que tem um bom pensamento Que sabe ajudar Que sabe animar Que sabe consolar Vamos bem dizer E louvar O nosso Deus Vamos fazer uma lista Das pessoas boas De nossa vida Que marcam Nossa existência A essas pessoas Nós vamos imitar O perigo É a gente se nivelar Por baixo Se nivelar Pelas pessoas erradas Não Vamos buscar o mais Buscar o melhor Mais amar Mais compreender Mais perdoar E quando nós temos Esta bondade A bondade cativa As pessoas Para a nossa convivência Não é verdade? Como nós exultamos De alegria Na bondade Do nosso pai Na bondade Da nossa mãe Na bondade Das amizades Deus é bom E fique com Deus E fique com Deus De alegria De alegria Não é verdade Sim A bondade De alegria De alegria